Fala galera, beleza? Beleza? Eduardo Júnior com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo galera, hoje nós vamos levar minha namorada pra dar um rolé de Clio. Tá feliz? Tô. Ela que tá animada, né? Dá seu depoimento? Nada, eu quero que eu tirei lá de um. Tirei lá de uma frente. Olha lá, ela quer andar de Clio. Ela vai ver a potência da nave. Já deixa o like galera, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Aí ó. Olha o Black. Primeira partida do dia, só o cano. Ó. Foguete, né? Esse tem cheiro de carro verde. Não é diferente, não? É ruim o cheiro. É nada. Não tem nada. Mas assim... Dá certinho, né? É, nem dá ruim. A câmera parada. Ah, meu Deus. Não precisa sonetar não, né? Não, tá frio. Tem que esperar esquentar. Ah, tá. O carro. É bem diferente, né? Ah, não. Não, não. Não, não. Achou forte? É. É. Mais forte que o Sandero. Balante de couro, você nem viu, né? O quê? Ai, costurado. Ai, meu Deus. Eu reparo. O que é isso aqui? O sensor de ré que a mulher fala. Hum. Olha a temperatura que tem. 20 graus. Sem medo. Olha o freio dele. Qualquer coisa ele derrapa. É lá embaixo. Olha o freio, ó. Ah, agora não derrapou, né? Tem hora que você encosta e... Ah! Eu caso do negócio de mim. Lá embaixo. Ah, eu gostei de atletinha, assim. Foi foda, né? Não é. Ficou bonitinho. Ah, não. É legal, só que arranha. Oculência. Quem tá? Só se for o GT. É muito pequenininho. Você me dá aí, é depois? Me dá, não. Dá uma palavra muito difícil. Fecha o vidro, hein? Ah, você vai segurar, né? Sim. Você vai fazer aqui? É aqui. Uhum. A dor. Continuando o vídeo aqui, galera. Será que o odômetro... Não demorou aqui o posto, hein? Uhum. Esperar o carro daquela esquentar pra dar uma acelerada, né? Dona Maria. Gostou da máquina? O que você tá achando? Ah, a gente nem andou direito ainda. Um pouquinho. Você tá querendo dar um voltão? Não. Ó. E o potência, né? Não. E o painel que marca 250? A torta é até gigante, parece o carro. Não, não, não. É pra parecer que tá grandão. Todo carro é grande pra ter esse carro. Cuidado. Sorte, só que tem um radar aqui, hein? Aqui, né? É que nem era aqui, né? Não, cara, é. O que é esse meu lugar tá? Ó o radar. Ó o carro que passou nessa frente, hein? Yes. Roda, amor. Roda, calota, aí. Carrua. Olha o outro, carreta. No ar, só ar, viu? Aham. Ele tá com um tesão em mim. Para de pé. Sei não. Meu Deus, vai devagar. Amor de fé. Vai devagar, caralho. O bicho é rápido. Nós estamos a 100. Ai, senão eu tô precisando de uma vida. Ele vem escaparando. Claro que eu tô, amor. Vai devagar. 110. Caralho. De terceira, hein? Nossa, é surto. Vai falar que o bicho não é rápido. É rapidinho. Teve um pau em todo mundo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não é, ó. Também, aleluia. O meu Deus. Vai fazer isso, né? Vai ver quando o bicho estiver sem escapamento. Parece que faz mais barulho do lado de fora do que aqui dentro, né? Ah, é, mãe. Aqui dentro é isolado. Mas vai ter barulho. Vai em cima. Imagina quando tiver só o cano aqui dentro, amor. É que eu peço o carro. É. Boa. 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 Boa, povo. Puta que tá ali. O cara conheceu. Para de me bater. Você tem que fingir que não tá acontecendo nada. Aham. Você pega no meu braço, pô, fala lá. É idiota, Léo. É idiota mesmo. Se você fica quietinha, ninguém nem sabe. Ó o Vítos. Fala que é bonito agora. É bonito. E aí o cli você fala que é feio, né? Eu falei que é feio. Que ódio que eu falei que é feio. Nunca que eu falei, né? Aí, aquele cli ali. Ah, isso aí ali. E aí, amor, o que você tá achando o rolê de cli? Eu sei que é você. Muito legal. Tô sozinho depois. Não sei que nem fazer. Ah. 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 Tem que ser pra avisar que desse é um trator. Vamos pensar, falou que não foi. O que você está achando do carro? Gostar, hein? Gostar, pequenininho. Gostar, bozinho. Entendeu os requisitos? Uhum. Então tá bom, então. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com a galera aí. E é nóis. Valeu, falou, fui. Obrigado.